Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo de onde é que vocês estão a ver, de que fuso horário estão a ver esta apresentação Bem-vindo à sessão de introdução ao Power BI O que é possível fazer e possibilidades de ter uma visão do negócio e da sua empresa O meu nome é Nuno Moura e a Silva, sou MVP de Microsoft 365 Apps and Services MCD e atualmente trabalho na Inetum Portugal A agenda, portanto para esta sessão é sobre a introdução ao Power BI Vamos ter também uma demo, mais informações e também vou estar disponível para perguntas e respostas O meu nome é Nuno Moura e a Silva, sou de Lisboa, Portugal Sou MVP em Microsoft 365 Apps and Services, também sou MCD Aconselho os meus clientes a ser proativos e a adotar as novas tecnologias Que ajudem a chegar aos objetivos e necessidades para cumprir também as suas necessidades Trabalho há mais de 20 anos na parte da IT Tudo ligado à parte de infraestruturas Mais dedicado à componente de Office 365, de infraestruturas, de segurança, de Azure, etc Trabalho na Inetum como Solutions Architect Manager, como Modern Workplace Lead Tem aqui os meus contactos, o meu mail, o meu blog, twitter, linkedin E caso queiram ter mais componentes também de introdução sobre o Office 365 Que em geral também tem disponível um livro que escrevi Office 365 Essentials Que é toda a parte de fundamentos sobre Office 365 Então, basicamente, Microsoft Power BI Temos de entender tudo o que é possível Fazermos com Power BI Toda a parte Cloud Temos de perceber Na componente Power BI O que está na parte Cloud O que está na parte On-Premises E o que é possível Interligarmos os vários mundos Desde as componentes de Cloud Tudo o que é SQL como máquina de Azure Bases de dados, Marketplace Documentos, blocos Tudo o que se possa interligar Componentes também On-Premises Na nossa própria base de dados Temos serviços também de BI Analytics E interligar tudo isto Por fim, termos toda a parte de visualização Toda a parte de analítica, de report E termos toda a parte de delivery Na Cloud com Power BI Service On-Premises com SQL Reporting Services E depois para consumir, portanto Temos os vários serviços que podemos consumir Portanto, isto como a base dos vários serviços que podemos ter na componente Power BI Olhando um pouco Mais ao histórico Da própria Microsoft Com SQL Server 2016 É percebermos todo o histórico da parte da SQL Portanto, como líder Portanto, mais de 6 anos Portanto, temos a nível da parte de base de dados como secure, performance Portanto, toda a parte de expansão a nível de custo Também para os dispositivos e toda a parte de analítica avançada Isto dá toda a consistência Portanto, quer seja on-premises Também indo para a Cloud E termos aí um serviço Que sirva para as organizações Terem as suas visualizações Então, para entendermos um pouco mais Podemos ter toda a parte de mapeamento dos vários serviços Que podemos interligar Para termos depois, no final dos nossos relatórios Termos deste Onde é que podemos ir buscar todos os nossos dados Dentro dos nossos dados Trabalhar os mesmos Portanto, aqui temos Data sources internas Dados não estruturados Que podemos ir buscar a Excel A Service, Facebook, LinkedIn, etc Em que depois aqui temos toda a inteligência que vamos buscar De onde é que vamos buscar os dados Qualidade dos dados Que definições é que vamos querer nos mesmos Por fim Carregar os dados Transformá-los Extraí-los Portanto, podermos colocar numa data Data Warehouse Ou também colocar num data lake Por fim Podermos Passar para a parte de Reporting E Análise e Services Ou para a parte de Advanced Analytics E com isto Termos toda a parte Da nossa visualização Em Power BI Com isto Também conseguirmos Interligar Portanto, aqui toda a parte Data Warehouse Data Lake Store HDInsights Blob Storage Analytic Platform Systems E etc E também toda a parte de Learning E de SQL Server Para a parte de Analítica Avançada No final No final Temos toda a parte de Power BI Portal Reporting Aplicação E etc Com isto Conseguimos Visualizar todos os dados De uma forma simples E rápida No dia a dia Desde Os dados que venham do SQL De uma base de dados De SQL Server Ou de uma Data Factory E de serviços Também de integração E de fazermos toda a ingestão De serviços E ter toda a parte de integração Que é isso que pretendemos De onde é que vêm os dados Como é que os tratamos Para onde vão E como vamos visualizá-los Para entendermos melhor Todas estas componentes Temos de ter aqui Ciclos Portanto Transformar E analisar Capturar E gerir os mesmos E depois Por fim Visualizar E decidir Para tal Necessitamos De vários componentes Quando olhamos Para A componente De Captura E gestão Portanto Podemos ter Tudo o que são Bases de dados relacionais Não relacionais No SQL Streaming Parte interna Ou parte externa E daí é onde vamos Capturar os dados E vamos Recolher os dados Para depois Transformar os mesmos E analisá-los Como? Com a registração Estão Com processamentos Modelamentos Ou também Como machine learning Depois de termos os dados Transformados Aí sim Vamos visualizar E decidir os mesmos Com o componente De aplicações Relatórios Dashboards Podermos 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 Facilmente Pesquisar Com uma query Linguagem natural E também Visualizar isto Nos dispositivos móveis Porque muitas das vezes Utilizando o tipo de ferramentas Que não estejam disponíveis Nos dispositivos móveis No final do dia A maioria das vezes O que interessa É estar disponível Em qualquer lugar Em qualquer tipo De dispositivo Olhando em detalhe Para as várias fases Portanto Capturar E gerir Portanto Desde a parte relacional Não relacional No SQL Streaming Interno Ou externo E temos de Perceber logo como tudo De habilitar Toda a parte De segurança E compliance Quer seja Por exemplo A nível da SQL Server A encriptação de dados Sempre encriptados Segurança A nível de Das próprias Tabelas Podermos Utilizar também Na componente Da Azure Toda a parte De segurança Portanto Toda a privacidade E compliance Portanto Isto Com o primeiro De tudo Os dados Têm de estar Protegidos ao máximo Depois Maximizar A performance E a disponibilidade Dos nossos dados Portanto Ou utilizando SQL Server On-premises Ou utilizando Em Azure E depois Gerir Big Data E bases de dados Relacionais Portanto E podermos Utilizar também Serviços De Azure Com a parte Data Warehouse Data Lake DocumentDB Event Apps Ou também Desmível Em Azure Marketplace Depois Temos a componente De transformar E analisar Portanto Temos a parte De orquestração Temos também Toda a parte De processamento Modelamento A parte De machine learning Etc Com isto Temos de gerir A qualidade Dos nossos Dados Utilizando Em SQL Service Toda a parte De integration Service Data Quality Service Master Data Management E em Azure A parte Da Azure Data Factory Depois Maximizarmos A escala E a performance Desde Column Storage ASP MPPs Análise Services E também Em Azure Utilizando A parte Da Azure SQL Data Warehouse HDA Insight Spark And Storm E o Azure Stream Analytics Isto para Maximizarmos Os nossos Dados E a própria Performance E depois É termos A previsão Do que é Que vai ser Toda a parte De futuro No on-premises No SQL Temos o R Integration Em Azure Temos a parte Da Azure Machine Learning R Integration E também O Data Mining Isto para termos Uma previsão De futuro Dos nossos dados Visualizarmos E decidir os mesmos Portanto Por aplicações Relatórios Dashboards Podermos Pesquisar De uma Linguagem Natural E estar disponível Nos dispositivos Móveis Portanto Interligarmos As várias Pessoas Aos dados Portanto Utilizando Se tivermos A SQL Server Podemos analisar No Excel Integração Total Também De SharePoint Com o serviço Power BI Preparar e modelar Os dados Através do Excel Também Conseguimos ter Interligação Com o tipo De serviços E daí Ligarmos Os vários dados Depois O aceder De qualquer dispositivo Importante Dados seguros Portanto Toda a parte De colaboração E termos As aplicações Para dispositivos Móveis Quer seja Telemóvel Quer seja Tablet E termos Também toda A componente De alertas E partilhar E colaborar Para não serem Dados Diretamente Estáticos E serem dados Em tempo real Depois Podermos ter Toda a parte De insights Dos nossos dados Podemos utilizar Toda a parte De analytics Podermos suportar Streaming Ou também Fazermos Um refresh Dos nossos dados Por exemplo 12 em 12 horas Ou de 24 em 24 horas Ou selecionarmos Os dados Que pretendemos De quanto em quanto Tempo é que queremos Que temos Os dados atualizados Um pouco mais A evolução Do próprio SQL Server Portanto O próprio SQL Server Tem evoluído Ao longo dos anos Olhando aqui Toda a parte Missão crítica De performance E produtividade Do self-service BI Cloud Ready Toda a parte Performance Advanced Analytics Aqui Neste slide Mostra Até a OSQL 2016 Mas foi Os principais Mudanças Nestas últimas Versões Para entendermos Todo o histórico Que há Aposta da Microsoft Para termos Esta visualização De dados Para tal Tudo isto Foi a base Do Power BI Que temos Hoje em dia Isto Todas estas Componentes E termos Todos os dados Mais disponíveis Possíveis E termos Toda a parte De segurança Acima de tudo Olhando-se Aqui Para componentes De inovação Onde Apareceu Portanto Toda a parte De inovação A maior parte De inovação Foi Que apareceu Em 2014 Que foi onde Apareceu Toda a componente Do Power BI Depois Em 2015 É que Apareceram As novas Inovações O Azure Machine Learning DocumentDB HD Inside SQL IoT Services Etc Portanto Para percebermos O histórico Da aposta Da Microsoft E já A grande Estabilidade Deste tipo De plataformas Olha Foi em Fevereiro Último quarter De 2015 Portanto Se repararem Todos Toda esta Componente De gráficos Toda a parte De serem fortes Tanto na componente De oferta Como de estratégia Portanto a Microsoft Tem apostado muito E que tem Dado a disponibilizar Cada vez mais Novas funcionalidades Lembrem-se Que o serviço Power BI Parte Que esteja na cloud No próprio Office 3, 6, 6, 5 Todos os meses Sofrem Novas novidades Portanto Todos os meses Estão a ter Novas funcionalidades Olhando Aqui também Para a parte De bases de dados Como base de dados Operacional Portanto A Microsoft Está também Como ligue De Gardner Como base De estrutura De dados Para termos A nossa Parte de origem De dados Aqui alguns exemplos Podemos olhar Por exemplo Aqui Para uma Agência De governo Dos Estados Unidos Portanto Aqui A nível De fraude E detecção De lavagem De dinheiro Portanto Esta organização Tinha a parte Financeira De taxas De taxas O budget De tudo O que entrava Débitos E tudo E o grande desafio Foi a submissão De faturação Eletrónica O departamento Portanto Toda esta parte Dos dados E analisar os dados O grande desafio Portanto 4 bilhões De documentos Quando olhamos Quando olhamos Quando olhamos para Uma enormidade De número De documentos Interessa Termos uma solução Que nos vá Catalogar Para processar Tudo isto Neste exemplo Foi utilizado Toda a parte Da HDA Insight Para dar Cerca de Mais de 150 milhões De faturas Utilizando toda a parte De Portanto Os 4 bilhões No total De picos De 150 milhões Por dia Portanto Submetidos Através De um Website Portanto Com a APIs Dos vários Desenvolvedores E esses dados Guardados Tudo Numa Blob Storage Depois Termos Toda a parte De HDA Insight Para entender Todo o processo E toda a parte Que seja Pesquisável Esses dados Depois Passados Diretamente Para SQL Server Com a parte De infraestrutura Como um serviço A máquina Virtual Etc E depois Passar Toda esta Componente Diretamente Para O BI Para Insights Portanto Isto foi A estrutura E a arquitetura Criada Para Portanto O total De cerca De 4 bilhões Portanto Guarda 150 milhões Todos os dias Portanto A nível Dos dados De XML São 5 a 10 capas Portanto É pouco Por cada fatura É por isso Que há esta Transformação De dados E depois Ter toda a parte De processamento E enviar E depois termos A componente Analítica Basicamente Com isto Escolheram Este tipo De tecnologias Para garantir Que conseguiam Visualizar Os dados E ter Basicamente Toda a parte De detecção De fraude Baseado Nestes dados Todos E com esta Componente Toda Analítica Olhando Olhando Para o BI Hoje em dia O BI É estendido A toda a gente Quem esteja A adotar BI Na organização O que é Aconselhado É Uma primeira Wave Para a parte Técnica De BI Portanto O IT Para o End User O próprio IT Perceber Que dados É que vão Interligar Que dados É que conseguem Transformar E que capacidades É que tem Este tipo De serviço Para depois Desenhar Qual é que são Os melhores cenários Depois termos Como uma segunda Wave Como um Self Service BI Os próprios Utilizadores Depois já estarem Familiarizados Com este tipo De ferramentas Poderem Utilizar O próprio BI Para Construírem Os seus relatórios E no final Para toda a gente Portanto As próprias pessoas Desenhar Os seus próprios Relatórios As suas próprias Origens de dados Conforme as suas necessidades Basicamente É difícil Mudarmos No dia a dia Toda a parte De insights De negócio Que é Sempre um desafio Portanto E os grandes desafios O que é que inclui? Portanto Qual é que é A nossa vista Final De visualização Portanto Toda a parte De localizações De dificuldade Em visualizar A imagem Do negócio E da organização O outro desafio Tem a ver com Os múltiplos Data Sorts Se temos vários dados Onde vamos buscar os dados É difícil Aceder Muitas vezes Aos mesmos E também Portanto De quanto em quanto tempo É que temos os dados Atualizados Para tal Convém Organizar Os dados Os dados Que querem tratar Para passarem Para um único Data Sorts Ou minimizarem Os Data Sorts E depois Quais é que são Os dados Mais corretos Para que utilizadores E quando É que são necessários Portanto Há utilizadores Dependendo Das suas Funções Dentro da organização Necessários Necessitam de dados Mais em tempo real Ou outros Menos em tempo real É necessário Avaliar Todo este processo Então com isto Conseguimos ter Toda a experiência Dos nossos dados Qualquer dados Portanto Em qualquer momento Em qualquer lugar Basicamente É termos um serviço Que habilita De acedermos os dados De uma forma Fácil E rápida Termos uma visão 360 graus Da organização Ou do negócio Descobrimos os dados Explorar os dados Termos Essa própria visão De qualquer tipo De dispositivo Conseguimos colaborar Através Com a organização Portanto Com outro tipo De ferramentas Portanto Utilizando o chat Utilizando por exemplo O Teams E trabalharmos Todos estes dados E conseguirmos Ter qualquer pessoa De uma organização Para visualizar E analisar os dados Para rapidamente As organizações Tomarem decisões Isto É muito importante Para as organizações Então Os benefícios E diferenciadores Do próprio Power BI Já traz Dashboards Pre-construídos Relatórios Para vários tipos De serviços Depois na parte De demo Vamos explorar um pouco Temos toda a parte De Dashboards Que podem ser atualizados Em tempo real Portanto Termos uma maneira Segura E uma ligação Segura Aos nossos dados Quer sejam Dentro de casa No on-premises Ou na própria cloud Explorarmos os dados De forma intuitiva Utilizando Linguagem natural Portanto Fazemos perguntas Em linguagem natural Estar integrado Com os vários produtos Da Microsoft Facilidade Também Em escalar E a disponibilidade Toda Disponível Também Em Azure E podermos Facilmente Disponibilizar Este tipo De serviços Termos Tudo De maneira Segura E integrado Diretamente Com os próprios Sistemas Do IT Olhando aqui Como Alguns Iniciais Do próprio Power BI Portanto Todas estas Interligações Já disponíveis Já disponíveis Portanto Todos estes Já estão Disponíveis Mas como exemplo Termos já Dados De várias origens Podermos interligá-los Para depois Tratá-los Para depois Visualizá-los Com isto Conseguir acelerar De forma fácil A nossa visualização E a nossa Disponibilização Aqui A nível De visão Global Onde é que Mapeamos Todos estes Serviços Portanto Desde Soluções De Software As a Services Salesforce GitHub Google Analytics Dados On-Premises Análise Services Dados Relacionais Dados De Azure Fecheios De Excel Fecheios De Power BI Desktop Portanto Vocês próprios Podem instalar O Power BI Desktop E testar O próprio Serviço Mesmo que não Tenham Um serviço De Power BI Na Cloud Com isto Com o Power BI Desktop Vocês conseguem Ter toda a parte Preparação Explorar Criar relatórios E por fim Depois partilhar Com parte De Power BI Service Temos em si Os Content Packs Termos Os Live Dashboards Visualizações Os relatórios Os Datasets O Refresh Dos próprios dados Query natural E partilhar E colaborar E também Terem a possibilidade De utilizar APIs REST Do próprio Power BI Para interagir Com o próprio Serviço Caso tenham Esse tipo De necessidade Como já tinha mencionado Ter isto disponível De qualquer tipo De dispositivo O importante é Termos Na ponta Dos dedos Ou aceder Aos nossos Dashboards Portanto Para os vários Tipos de dispositivos Quer sejam iOS Android Etc Termos os favoritos Gravados Que é Visualizarmos Aqueles que mais Utilizamos Conseguirmos Ver as visualizações Facilmente Anotar Partilhar Com outros E também Configurar alertas Notificações Em certos KPIs Que podem ser Críticos Para o negócio Ou para a própria Organização Termos Dashboards Interativos Dos reports Isto Interessa Porquê? Para Importarmos Dados De vários Data Sorts Podermos Construir Os vários Reports Utilizando Outros Relatórios Já utilizados Noutros Dashboards E construir Também Do zero Colocarmos Toda a parte De gráficos Dos reports Numa dashboard Com um único clique Facilitar Toda a parte De edição De relatórios E visualizarmos Os nossos dados Por exemplo Podemos adicionar Ou remover Campos Mudar Os tipos De visualização Criar Novas visualizações Adicionar Apagar Visualizações E páginas Dos relatórios Isto De uma forma Muito simples Podermos Perguntar Sobre Os nossos Dados Portanto De uma forma Muito simples Colocar questões Uma linguagem Clara Uma linguagem Natural Para nos dar As próprias Respostas Podermos ter filtros Organizar os dados Agregados Por grupos E disponibilizar E visualizar Os dados Baseado Em palavras Sobre uma própria questão E podermos Colocar também Essas questões No nosso dashboard Para Quando facilmente Percebemos Que estamos à procura De certo tipo De certo tipo De dados Rapidamente Visualizarmos Os mesmos E criarmos Modelos de dados De frases Também Para garantir Os melhores resultados O podemos Colaborar E partilhar Dentro da organização Ou até fora Conseguir facilmente Partilhar Dashboards Na própria organização A partilha Pode ser Controlada Pelo próprio IT Portanto Utilizado Grupos Do Office 365 As mudanças Aos Dashboards Podem Ser Automático Para todos Os utilizadores E os Datasets Dentro Toda a parte De grupos E a nível De Workspace Podermos ter isto Tudo agregado Por exemplo Com Equipas De Teams Para tal Mantermos Os dados Sempre atualizados Isto é Do mais importante Que é termos Os dados Em tempo real Podemos utilizar O Power BI O REST Ou Azure Stream Analytics Com a integração Com isto temos aqui Queries em tempo real Termos conectividade Real Portanto Os dados São atualizados Conforme o Utilizador Interage No Dashboard Ou no Relatório Podemos utilizar Data Sources On Premises Análise Services Com Auto Refresh Ou também Com serviços Da Azure SQL Database Com Auto Refresh Podemos por sim Também Programar Portanto Os nossos Refresh De acesso Aos dados Por exemplo Se queremos Visualizar os dados Em que para nós É suficiente Só ter de hora a hora Não necessitamos Estar a colocar Os dados Sempre em tempo real Seja automático Mas que seja De hora a hora Para garantir Que os dados Estão atualizados Face às necessidades Do dia a dia Para o tipo de visualização Que estão a criar Com isto A própria Microsoft Conseguir interligar Os vários serviços Portanto Os Live Queries Pelo serviço De Power BI Tudo De forma segura E podemos ter Os vários dados E as várias origens De dados Em tempo real Conectividade Para todo o tipo De dados Portanto Dados da nossa organização Portanto Dados De outro tipo De serviços Outro tipo De software As a service Que já se use Outro tipo De serviços De Como por exemplo O próprio Office 365 De ficheiros Do Excel Do Power BI Desktop Ou também De Big Data Portanto De outro tipo De serviços De HDi Ou também De outro tipo De data sources Internos Que tenhamos Em uso Aqui termos Soluções Disponíveis Já No próprio Portal Como por exemplo Toda a parte Salesforce GitHub Google Analytics Dados On-premises Dados Organizacionais Serviços De Azure Fecheiros De Excel Etc Para tal Dentro do Power BI Temos toda a parte De componentes De onde é que Vamos buscar os dados Para começar A ir Buscar Os mesmos Então Como é que Temos Toda aqui A parte De overview Aqui É onde Vamos Poder fazer Ligações Diretas A este tipo De serviços Diretamente Ao serviço De Power BI Aqui É onde Podemos Ligar Serviços De On-premise De análise E servers SQL server Um SAP ANA Por exemplo Temos de utilizar Uma gateway Para Interligar Os dados Para depois Interligar Ao Power BI Daí Já estamos A ir buscar Os dados A várias origens Mas podemos ter Também Outras Data sources Oracle Fecheiros SQL server SQL server SAP DB2 Listas De sharepoint Portanto Podemos ir buscar Os dados Onde pretendemos E daí Podemos prepará-los Explorá-los Criar relatórios Partilhá-los Utilizar Utilizar O Power BI Gateway Para Fazer Schedule Refresh Para depois Termos Toda a parte De serviço Power BI Podemos Por exemplo Como exemplo Às vezes Para explorar Mais O serviço Power BI O conselho Que eu costumo Dar É por exemplo Terem Dados Por exemplo Vindo De ficheiros De Excel Que estão alojados Num ficheiro Em OneDrive E daí Sempre que atualizam O ficheiro de Excel Portanto Conseguirmos Interligar O serviço E perceber Todo este funcionamento De origem de dados Portanto Quem se está a iniciar Neste tipo De serviços Portanto É um bom exemplo Para começar E podemos ter Também Outro tipo De Data Sources Portanto SQL Stream Analytics Event Hub E para tal Por fim Termos toda a parte De organização Para criarmos O nosso próprio Power BI Com os Data Sets Visualizações Os relatórios O que necessitarmos Uma arquitetura Potencial Para estarmos Aqui com um Exemplo Mais concreto Portanto Podemos ter Os vários Data Sources Podemos ter Dados Teradata Oracle Vixeiras SQL Etc Aí Podemos ter Um self-service BI Um data discovery Visualizações Também Parte de Power BI Desktop E depois E depois E depois aqui Termos a nota Essa parte Pessoal Do Power BI Portanto Como data discovery E transformação De dados Toda a parte Mashup E modelação Dos mesmos E toda a parte Interativa E visualização A nível De relatórios Aqui podemos Interligar A parte A parte Data Warehouse De onde temos Toda a parte De origem de dados Para data martes Para cubos Portanto Multidimensionais Tubulares Depois Termos aqui A parte Reporting E aí sim Passarmos também Para a parte De serviços Power BI Depois No final Para o utilizador Final Portanto Temos aqui Reports De reporting Service Dashboards Interactivos E termos também Disponível Na parte De mobile Datas E daí Conseguirmos Ter aqui Um exemplo De uma Arquitetura Potencial Que podem Usar A visão Da SQL Server BI Power BI Portanto Do SQL 2016 Para a frente Então Onde é que Podemos iniciar Para criar as coisas Dados analíticos Vindo De um Excel Temos Os Power BI Reports Do Power BI Desktop Ou Utilizando DataZen Publisher Temos O SQL Report Builder Temos Toda a parte Do Report Designer Portanto Onde é que Vamos criar Tudo isto Onde é que Vamos geri-lo Se tivermos Serviços On-Premises Com a parte Do SQL Server O BI Reporting Services Utilizando Power BI Desktop Mobile Reports Reports Paginados Ou Podermos ter Serviços Power BI Utilizando toda a parte De Cloud E aí sim Podermos ter aqui Ter o máximo De capacidade Para tal Podemos também Interligar Portanto Tudo isto Ao serviço Do Power BI Conectarmos 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 os dados Criar relatórios Para o próprio Power BI O que é que é O que é que é o Power BI Desktop Portanto É um software Que podem instalar Na vossa máquina Que combina O poder do Power Query Power Pivot E Power View Para quem está Habituado a este Tipo de Termos Na componente Excel Dedicarmos Dedicarmos toda a parte De Workflows Especializada em Visualizações E Analítica Termos Interaportes Repórteres Interativos E também Toda a parte De Atualização Mensal Desta ferramenta Portanto Como a própria Microsoft Todos os meses Disponibiliza Atualizações Todos os meses Conseguimos ter A ferramenta Com novas Funcionalidades E com isto Utilizarmos Também O próprio Power BI Desktop Para transformarmos Os dados Como base De tudo O que é Conselhado Preparar Explorar Criar relatórios E colaborar Com o Power BI Desktop Portanto É aqui onde vamos Preparar os nossos dados Onde os exploramos Onde podemos Transformá-los E analisar os dados Como é que podemos Utilizar Toda a parte Visual E Decidir Qual é que é A melhor Visualização E por fim Termos Criado toda esta Parte de report Simplesmente Publicá-lo Para o serviço De Power BI Para depois Disponibilizar Outros utilizadores Na organização Portanto Esta é a maneira Mais simples E Mais Rápida De conseguirem Fazer Todo este processo Necessário Que é Onde é que vamos Buscar os dados Como é que os vamos Explorar Caso Necessitemos De transformar Os dados Podemos Transformar os mesmos Criar os próprios Relatórios E os nossos Dashboards E por fim Partilhar E colaborar Com a organização Basicamente Também conseguirmos Desenvolver Portanto Sobre isto Portanto Termos variáveis Portanto Para Developers Termos esta possibilidade Portanto Não é só para Utilizadores Comuns Ou utilizadores De Power Users Portanto Também está disponível Para a parte De desenvolvimento Desenvolver Serviços E Variáveis Que sejam necessárias Para este tipo De serviços Portanto Criar Visuais Dados E Termos toda Essa componente Necessária Para depois Visualizar Que seja Em tempo Real Fazer o Posto Dos dados E outro tipo De integrações Que sejam necessárias Para terem uma ideia Global Estes são Alguns dos Exemplos De Organizações A nível Mundial Que foram Das primeiras A terem Adotado Os serviços De Power BI Portanto Muito conhecidas Portanto Toda a parte Também De serviços Médicos Bancários Portanto De turismo Portanto Tudo isto Disponível E Adoção De vários Tipos De Verticais De negócio Que detectaram Portanto Que a parte Power BI É seguro Para usar Nas próprias Organizações Aqui Como outro Exemplo Por exemplo Que foi na Califórnia Portanto A nível De irrigação Portanto Eles construíram Simplesmente Relatórios Power BI Para disponibilizar Portanto Aos próprios Utentes Portanto Os consumos A nível De irrigação Portanto Isto De uma forma Fácil Visual Conseguirem Disponibilizar Este tipo De dados Das organizações Até para o público Em geral Isto São exemplos Simples Isto foi Para Uma empresa De águas Pode ser Outro tipo De organização Governamental Ou não Mas daí Poderem ter Todas estas Estas estatísticas Fáceis E de atualização Em tempo real Aqui Como exemplo Também Este tipo De empresa A nível De Utilizou O Power BI Para combinar E analisar Os dados Toda a parte Macroeconómica Dos dados Que Conseguiu Com isto Aumentar Três vezes O revenue Da organização Tendo Por base Toda a parte De serviço Power BI Para ter decisões No dia a dia Muito mais fácil E em tempo real Vamos ver aqui Uma demo Para tentarem Perceber melhor O que é que é possível Fazer com o Power BI Aqui Para visualizarmos O serviço Power BI Acedem Office.com Aqui A nível De Office.com Para aceder Aos serviços Power BI Temos aqui O exemplo O próprio Power BI Vamos abrir O portal De Power BI Aqui É onde Acedem Diretamente Portanto Aqui Tem Vídeos A explicar Portanto A começar Com os serviços Power BI Explorar Portanto A história Etc Portanto Explorem Por aqui Portanto O Microsoft Por exemplo Lançou aqui Um novo Clean Layout Portanto E podermos Explorar Podemos rapidamente Criar aqui Um novo Report E aqui O tipo De dados Simplificados Ou não Convém Já nos está A dar aqui Portanto Uma introdução Para podermos Utilizar o Teams Com o Power BI E vou aqui Mostrar Alguns Relatórios Que possam Ser usados Por exemplo Por exemplo Se eu vier aqui Relatórios Que sejam Partilhados Comigo Eu posso Vir aqui Por exemplo A este De consumo Este De consumo Conseguimos Visualizar Facilmente Estes Gráficos Portanto Termos aqui Este dashboard De gráficos Isto a nível De um De um Website Portanto O número De visitas Número De utilizadores Diários Únicas Etc Conseguimos Ter aqui Filtros Ao selecionarmos Portanto Pela visita Pelo tipo De página Podermos Também Fazer Essa filtragem Dinamicamente Selecionarmos Regiões Ou Globais Ver O tipo De categoria Ver O tipo De Por exemplo Localização A nível De análise Conseguimos Visualizar Portanto Qual é Que é o País Por exemplo Alguém A estar Aqui Possivelmente A visualizar Esta sessão Do Brasil E temos Aqui Visualização De número De utilizadores Por exemplo Do Brasil E também Por exemplo A nível De operações Com isto Termos Gráficos Fáceis De visualizar Podermos Editar O próprio Dashboard Por exemplo Se eu quiser Alterar aqui O próprio Dashboard E alterar Um pouco Ou alterar Por exemplo Aqui O tipo De gráfico Por exemplo Eu posso Ter aqui Este tipo De gráfico Ou chegar aqui Automaticamente Dizer Não Eu quero Visualizar Para este Tipo De gráfico Portanto A nível De visualizações Facilmente Conseguimos Alterar De uma Forma Rápida O tipo De gráfico Ou ir Buscar Por tabela Os próprios Dados Portanto Se queremos Ver os dados Mais Reais Da própria Visualização Isto é importante Porque isto São Tipos De gráficos Para Nos Posicionar E mais Facilmente Tomar Decisões E daí Conseguirmos Perceber No dia a dia O que podemos Interagir Claro que Podemos Ter aqui Também Interações Visuais Portanto Posso ter Interações Portanto Conforme A minha Seleção Tomar Outro Tipo De ações E lógico Eu posso Não só Aqui a parte De gráficos Posso colocar Caixas De texto De texto Livre Pelo tipo De gráfico Que estou Aqui a analisar Poder Também Colocar Shapes Setas E Poder Duplicar Este tipo De páginas Se repararem Na parte De colaboração Mostram Logo aqui Até O Falar No Teams Portanto Sobre Este gráfico Posso Gerar Código Analisar No Excel Etc Portanto Uma maneira Fácil De Visualizar Os Nossos Dados Eu posso Criar Um De raiz Só Para Terem Aqui Uma Noção Eu vou Aqui Portanto Iniciar Com Um Primeiro Report Portanto Colocar Os Dados Manualmente Ir Buscar Um Dataset Onde É Que Eu Vou Buscar Os Meus Dados Por Exemplo Aqui Na parte Do Uso Analítico Do Office 365 Eu posso Selecionar Isto Pedir Ele Para Automaticamente Criar Um Relatório Baseado Neste Tipo De Dados Ele Está A Gerar Agora O Relatório Baseado Neste Tipo De Dados Portanto Está A Visualizar Que Tipo De Dados É Que Estão Nesta Estrutura De Dados E Vai Dar Uma Sugestão Para Este Tipo De Dados Vamos Só Aguardar Um Pouco Que Ele Vá Portanto Popular Portanto Os Nossos Dados Mas Facilmente Conseguirmos Interligar Portanto As Nossas Várias Origens De Dados E De tal Forma Em que Depois Conseguimos Ter a Visualização Que Pretendemos Alterar Os Relatórios Partilhar E Colaborar Portanto Com Isto Com O Próprio Power BI Ele Está Aqui A Demorar Um Pouco Porque Ele Está Aqui A Vim Buscar Todos Os Dados Do Client Usage Atividade De Utilizadores Etc Posso Editar Aqui Também Se Eu Discer Aqui Portanto Só A Parte De Utilizadores Portanto Ele Conseguir Visualizar Portanto Os Dados Do Utilizador Mas Calhar Vamos Ver Por Exemplo Aqui Neste Caso Esta É Uma App Externa Portanto Eu Não Vou Gravar Este Report Porque Eu Iria Estar Muito Tempo A Carregá-lo Vamos Visualizar Já A Própria App Da Microsoft Que Já Nos Traz Esses Dados Portanto Com Os Dashboards E Com Toda A Interligação Só Aqui Aguardar Um Pouco Vamos Aqui As Apps E Temos Aqui Toda A Parte De Analítica Está A Carregar O Nosso Report Portanto Portanto A Data Atualizada Aqui Podemos Ter Visualização Portanto Dos Nossos Dados Portanto Aqui São Dados De Exemplo Não São Dados Direitos Deste Portal Mas Conseguimos Ter Aqui Atividade Portanto Utilizadores Que Temos Portanto A Visualização Global Dos Nossos Serviços Portanto A Nível De Meses De Adoção Qual É Que É O Tipo De Serviços Que Estão A Ter Maior Uso Termos Também Aqui Podermos Expandir Por Produto Por Exemplo Se Viermos Aqui A Parte Do Exchange Número De Leituras De Recebidos De Enviados Portanto Isto Já Está Disponível Para Todos Os Clientes Que Tenham Office 365 Que Tenham Serviço Power BI Simplesmente Interlegal Como É Que Nós Importamos Neste Caso Esta Aplicação Eu Venho Venho As Apps Eu Vou Carregar Aqui Get Apps E Na Parte De Get Apps É Aqui Que Temos Todas As Aplicações Externas Portanto A Nível De Utilizadores Externos Portanto De Analítica De GitHub De LinkedIn Portanto Temos Aqui A Parte Dos Reports Do Office 365 Que Foi Isso Que Eu Populei Que Ele Importou Ele Ao ter Importado Está A Colocar Os Dados Para Já Temporários Mas Se Eu Vier Aqui Para Continuar A Configuração Vamos Aqui Fazer A Conexão A Dados Ele Aqui Pede O Tenant ID Deste Tenant De Demo Vamos Colocar Depois Aqui Para Fazer Automatically Refresh Next E Ele Automaticamente Vai Ligar A Os Nossos Dados Porque O Que Ele Dá Por Base É Portanto Com Demo Demonstração Posso Aqui Instalar Outra App Rapidamente Por Exemplo Se Vier Aqui Estávamos A Ver Aqui Toda A Parte Da Pandemia Que Ainda Estou Estados Em Altura De Pandemia Vou Buscar Aqui Dados Já Criados Uma App Portanto Analisar Casos E Vacinas Portanto Neste Caso É Gratuita Vamos Aqui Adicionar Esta App Que Já Nos Vai Interligar Tudo Portanto Quem Criou Foi Esta Empresa Vamos Fazer A Instalação Desta App Vai Vai Demorar Um Poco Mas Aqui Conseguem Ter Toda Esta Noção Das Interligações Isto Podermos Ter Também Aqui Workspaces Portanto Os Workspaces Se Repararem Portanto Ela Já Tem Instalado Ele Automaticamente Criou Um Workspace Chamado Covid 19 Dashboard Vamos Aqui A App Vamos Visualizá-la Como Repararam Foi Muito Rápido Ele Criá-la E Portanto Neste Mente Ele Ainda Está A Dar Dados Temporários Portanto E Aqui O Que Eles Pedem É Portanto Qual É O Mail Para Para Toda A Parte De Termos Os Dados De Registro Neste Caso Desta Empresa Que É Para Depois Termos Os Dados Todos Em Tempo Real Para Mais Informações Podem Utilizar Toda A Parte Dos Serviços Da Microsoft Microsoft Office365.com Tem Também Aqui O Blog Da Office 365 De Tecnologia Também Toda A Parte Da Admin Center Portanto Admin Center É Muito Importante Terem Acesso A Esses Dados E Também Toda A Componente Fast Track Caso Necessitem Também De Serviços Muito Obrigado Por Terem Assistido A Sessão Estou Aqui Disponível Na Sessão Para Perguntas Terem 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 Os Meus Contactos Portanto O Meu Blog O Meu Mail Twitter Linkedin E Estou Disponível Caso Tenham Alguma Dúvida Muito Obrigado Um Obrigado Também A Microsoft Para Suportar Todo este Tipo De Eventos Data Platform Geeks SQL Server Geeks Iniciativas De Comunidade Portanto Um Aplauso A Microsoft E Obrigado Também Por Suportar Este Evento Data Platform Summit 2022 Obrigado E Por Fim Três Maneiras De Ganharem Prémios Coloquem Uma Selfie Com Hashtag DPS 2022 Deem Feedback Das Sessões Visitem Toda A Parte De Sponsors E Exhibitors Do Próprio Evento Sigam No Twitter De Data Geeks E Data AI Summit Para Ganharem Prémios Obrigado Data Platform Virtual Summit 2022